Música Certo dia em novembro de 1875, num sarau da viúva Camargo, pediram que Pestano tocasse uma de suas músicas. Tocou uma sonata recém composta. Após modestos aplausos, a viúva lhe fez um pedido. Pestano, mesmo contrariado, tocou sua famosa pouca. Música Alguns minutos após o término, não havia pessoa viva na sala que não a cantasse. Terminada, rapidamente saiu à rua contrariado. Música Que tal, senhora, senhor Pestana? Sou eu mesmo, minha senhora. Adoro a soporca, não brinca comigo, não, não. Quero mais poucas, quero mais poucas, quero mais poucas. Não, não compõe mais poucas, não, não compõe mais poucas. Maldirado. Pestana, na verdade, odiava compor poucas. Ele queria ser reconhecido como um compositor sério. Dias depois, em sua casa, Pestana chamou Maria, sua esposa, para lhe dar o presente recém terminado, seu noturno em La Maior. Música Ouça isso Música Música É chover O que é? Claro que não Tenho certeza É chover Durante dias, Pestana buscou em suas obras algum sinal de originalidade. Mas não, todas se pareciam com alguma obra de algum compositor famoso. Pestana estava um beco sem saída. Ele sabia que, para sobreviver, precisava cumprir o contrato com o editor. Compôs mais e mais poucas. Música Passado alguns anos, Maria adoeceu. Música 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 Acho que estou indo embora Tenho tantas coisas a dizer na sala Música O orgulho que senti pelo compositor Você sempre foi ensinar meu grande amor Suas bocas me conquistaram Música Rocas que todos dançaram Música Sinto sempre uma forte palpitação Quando inicias Música Uma nova posição Música Adeus Vou partir Música Minha querida Vou partir Música 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 Pestana se empenhou em terminar o seu récord para dedicar à amada esposa. Mas passado um ano, Pestana não havia terminado. Assim foram passando os anos, até que um certo dia, Pestana se acabou. Meu caro Pestana, como você está, como passou a semana, não vou gostar. Quem sabe nova encomenda irá te empolgar, se tiver em dois meses vinte e poucas criadas. Porcentagem maior vou poder te pagar, foram pelo cônsul da Bélgica encomendadas. Mas a primeira, em dois dias, tenho de entregar. Pestana nada respondeu, mas durante aquela noite teve uma ideia. Comporia uma pouca no dia seguinte, contanto que o editor editasse seu récord, finalmente terminado. Passado alguns dias, o editor voltou à visita. Pestana, recebi seu recado, terminaste a palca? Sim, está aqui. Ah, que alívio, te digo. Mas quero uma coisa de ti. Quero que... Sim, claro. Diga, meu amigo. Quero que... Por favor, vamos homenagear o grande Criador. Por favor, toquem nesta hora de dor. Não olhe comigo, Nyo Nyo Nyo. Por favor, vamos homenagear o grande Criador. Amém. Amém.